Bom dia, vamos lá. Eu brindou o palmeiro. Agora vamos lá. Tem um relatório do tempinho. Agora vamos lá atrás. E, já... Tendo as plantadas, vai clicar e repartir. Vamos lá. Olha como tá o tempo. Consegui convencer meu pai a me deixar porque, de infério, se a chuva atrapalha muito. E olha como é que eu já tô. O meu pijaminha é um índice, as faritas rosas. Pra poder dar uma iluminada, pra ver se essa é só colorida. Porque, sim, ainda não há um. Aqui, café da manhã. E a minha espécie é sempre embora. Que é a situação. Tudo já chato. Quando eu entrar... Bom dia, mundo. Bom dia, UFC. Chuvosa. Tem 10 números. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Bua dia. Boa dia. Chava para o 10... prophet . E o cronômetro que eu vou... O cronômetro que eu vou ler primeiro se tinha soro, se tinha cerebra. Aí você coloca no bichinho. O ideal é dar uns furos que você se separa. Dá uns furos pra ver o soro descer rápido. Senão ele não der assim rápido. Entendeu? Vai ficando a operação negativa, né? Vá! Você vai poder limitar 40 segundos. Aí ele vai dizer pra gente a hora que vai ficar no topo. A gente vai ver a minha luz. Período de latência. É, pra gente ver a latência e a associação de queixo e sinal. Acontecer tudo. Assim que você começar, ela começa a fazer a verdade? É, eu vou... Calma, eu vou abrir. Incomoda um pouquinho, porque o senhor é frio, tá? Você vai ficar com o olho aberto, olhando os bracinhos, né? Sem leia. Deixa um olhar perridinho. Se você ficar lendo, vai ter a fixação ocular. Vai limita no estado. Antigamente, a gente usava um óculos de 20 geotrinas. Você deve ter um rumo geotrinas. 20. Você não consegue fixar o olhar. É o fundo de garrafo. Aí o que acontece? Tem um grosso. A pessoa não conseguiu fixar o olhar. Aí você via. Aí depois que evoluiu o papel... Antigamente, era só assim. A gente está de jato agora. Estou olhando pra cima. Vamos começar a ser a vez. Assim tinha... Começou com 10. É, ele começou com 10 porque está muito fino. O que está? Aí está muito tonto. 20. Muito tonto. Não fixa o olhar. Muito tonto mesmo. Fecha o olho. 30. Piora? Piorou. Pode parar. Agora abro o olho. Olha onde está. Olha. 40. Pode parar. Está vendo onde está o meu dedo? Para o outro lado, não é? É. Está batendo para o outro lado. Uhum. O componente lenta para cá. Uhum. Olha para o meu dedo. Olha aí. Como diminuiu o estado. Uhum. Melhora? Melhorou. Feche o olho. 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 Agora vai. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Senta. Olhando para lá. Siga em pé. Junto a perna. Tá bom. Feche o olho. Fechou? Fechou? Não, não. Junta. Desencosta. Desencosta, não move o ato de casa. Na e para cá, na maneira a fim de lá que está. Abre o olho. Não, ela deu para mim, que vai abraçar. Senta. Eita. Olhou. Olhou assim. Fechou? Sim, olhou. Agora, abre o olho. Sem olhar para nada. Não fique só olhando. Está lá no estado. É discreto. Não fique olhando para nada. Olhe o aponte do olho. Olhe como quase desaparece. Está melhor? Olhe, olhe. Está melhor? minha situação não teve a segunda aula de psiquiatria e aí eu fiquei muito feliz, eu vou pra casa cedo e tal só que hoje eu não vim de carro pra faculdade, meu pai vai me deixar porque tá essa chuva horrível e tudo aí gente, foi uma enrolação maluca, tipo meu pai não atendia eu não consegui pedir Uber nada e eu tô aqui era pra eu estar livre a meia hora e tem aquele lance, né, do o universo tá testando minha paciência eu não tenho o que testar eu não tenho paciência pra ser testada não tem, não existe teste é quando você tem algo você quer saber o nível, eu não tenho então eu não tenho o que testar pede ao senhor que te liberte de tudo aquilo que não conduz a erro e que suas fraquezas jamais obscureçam o amor o que você tem, não tem tem um trabalho que você tem a gente tem não tem o que você tem que você tem o que você tem e o que você tem eu estou em é um ambulatório de neurologia e não agitei as medias que vai ficar atrás, eu acordei mais cedo, já me arrumei e agitei mais comida, porque a vida da namorada do nutricionista é o meu estádio, cheia de malas, Jesus, pão de ouro, capa da manhã, neuro, e aí Matheus? Agora nós vamos almoçar, ainda agora daqui estou chegando toda açoiada, depois do dia com a renota eu queria dizer assim, não cheguei, foi muito produtivo, agora eu estou esmarada mas a verdade é que eu cheguei, procatinei muito, terminei a previsão e agora eu estou em casa e aí